O que é que você quer? A seca tá comendo, que não tem que tirar a leite, que não me arranca, aperta a maminha pra vaga, acende a gente pra roca, pede prago assim, pô, o Zé é pior, velho! É, meu Deus! Mais de 40 minutos, eu tô pegando pra ele que eu fico, 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 não é? Aí é melhor ir trabalhar? É, não é? É, não é? É, não é? É melhor você vender 10 dias pra ouvir dia, pronto? Já acorda, já tá pedindo a Deus pra voltar pra trabalhar, eu tô pegando pra frente pra frente, eu fico, mas eu fico, eu fico, tu é pouco de somente, Beleza, eu fico, Eu fico... Eu fico, eu fico, eu fico... Então você vai levantar a casa, não te rouba? É, eu vou levantar a casa. É, eu vou levantar a casa. Você tem no lugar lá, não parou o trapecio, né? Não, você tava abastecendo. Você tava abastecendo. É, e o Lili lá do meu. Ele... Ele levantaram e deu pela vida, né? Fiquei pra... Ele atendeu o Lili aqui no meu. É, eu fui pra você ser meu parceiro. Aí o que é Lili? O que é Lili? Ele tá abastecendo. Ele não bota lá Lili. Não, senhor. Deixa eu fazer pra lá. É, eu lembro. É, eu fiz o Lili. 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 Ô, é o Matheus. Ô, é o Matheus! Matheus!